Eu vou fazer o seguinte, não deveria estar fazendo, mas eu vou fazer. Eu vou abrir uma caixa da Raul. E abrindo uma vez essa caixa, pode vir um item que eu recupere todo o prejuízo que eu acabei de ter. Bora! Caixinha de 300 dólares, vem coisa boa pra mim, na moral. Geralmente, quando eu venho trazer pra vocês um conteúdo aqui no YouTube, abrindo caixas de skins de CSGO, eu sei que me dou bem, às vezes eu não me dou mal, né? Mas a maioria das vezes eu me dou bem, se eu me der mal, depois eu vou lá e faço um upgrade. Mas tem um modo de jogo, uma categoria aqui no Keydrop que eu não exploro muito. E é muito interessante, mano, que são as batalhas de caixas. Inclusive, tem algumas batalhas de caixas que são grátis. Não sei exatamente como é que funciona aqui e tal. Mas, basicamente, você tem tickets pra batalhas grátis aqui no Keydrop. Então, se você quiser conferir, tá aí embaixo na descrição. E, ó, as pessoas fazem realmente batalhas aqui de graça, mano. Você só precisa de um ticket, tá ligado? Irado isso. E, bom, no momento tem 200 pessoas aqui nessa página de batalhas. Então, é pra gente encontrar umas batalhas interessantes aqui, sem gastar muita grana. Porque, realmente, o foco não é sair fazendo batalha de caixas de 100 dólares, 200 dólares. É melhor fazer batalha de caixas mais baratinhas. Eu já encontrei uma batalha aqui que me agrada. E eu vou participar, uma batalha entre três pessoas, mano. Eu prefiro quando é um X1, tá ligado? Particularmente, eu prefiro quando é um X1. Mas, vamos lá. Três caixas Space. E a pessoa que ganhar mais itens abrindo essas três caixas, leva os itens de todo mundo, né, mano? Então, essa aqui é a batalha, velho. Vamos ver quanto custa a minha SG. Caraca, eu tô na frente. Tô na frente. A última skin. Glock. Não! Ganhei. Ufa, achei que ia perder, velho. Achei que ia perder. Ó. Tô louco. Mó lucro, velho. Aqui, mais uma batalha. Eu tô gostando dessa coisa de batalha. A primeira já deu bom. Ah, é uma caixa só, velho. Uma caixa só de 27 dólares. Imagina se cai faca. Ganhei. Mas que bosta. Rapaz, eu ganhei, mas tomei prejuízo. Mano, eu tinha esquecido que isso poderia acontecer, né, velho? Pode vir coisa ruim pros dois. Mano, isso foi triste. Isso foi triste. Vamos lá. Mais uma batalha. Tô na frente. Caiu uma skin de 6 dólares pra mim. Vamos lá. Opa! Ganhei. 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 Rappelei. Bom, até agora tudo está dando muito bem. Eu acho que eu vou me arriscar em uma batalha de 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Velho. Ó, aquela mesma batalha que eu tinha entrado de 3 caixas Space e 3 pessoas. Está rodando agora. Vamos que vamos. Vai. Cheguei em uma dessa. Beleza. Duas AWP mortes que foram... Ai, a dele veio com float melhor do que a minha. Ai, já fodeu tudo já. Ou não. Ou... Ai, a fama dele. 5 doleta. 11... Nossa, 11 doleta. Ai, essa aqui já era. Essa aqui já era. O legal seria o seguinte, mano. O legal seria duas pessoas batalharem. As duas pessoas pegarem facas. Nossa, tem uma batalha de 4 pessoas, velho. Nossa, mas eu não consegui entrar a tempo. A chance de você ganhar é menor. É menor. Nossa, essa batalha é pra mim. Uh, batalha cara. Batalha cara. Beleza, beleza, beleza. Batalha de 78 dólares. Vamos que vamos. São 5 caixas. 4 caixas Crown e depois uma caixa Vision, que é uma caixa mais top, mano. Estou ganhando, mas a primeira skin não representa muita coisa, não. Vamos ver. Nossa, o cara tirou uma K de 50 dólares, velho. Como assim, mano? Como assim? Ele me ferrou na segunda caixa, velho. Ah, não, mano. A última caixa é boa? Eu acho que a última caixa é a melhor caixa. Vamos. Ah, não, velho. Tinha que ter caído aquela gut. Perdi. Vou numa batalha mais baratinha aqui, só pra acalmar os nervos, né? Uma batalha de 10 dólares. Vamos lá. A primeira caixa deu as mesmas skins pros dois. Segunda caixa. A K, pra mim, beleza. Ganhei. Essa K aqui ganhou. A K ganhou a batalha, sozinho. Vai. Isso. O louco, a USP dele é boa. Não, velho. O que é isso, mano? A K ganhou a batalha, sozinho. A K ganhou a batalha, sozinho. A K ganhou a USP do nada, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Ah, não. O cara ganhou 50 dólares, mano. Putz grila, mano. Eu vou batalhar de novo contra esse cara? Esse cara deu muita sorte. O cara fez uma batalha de 10 dólares e ganhou 50 dólares, mano. Como que pode, velho? Comecei ganhando, beleza. Vai, entrega pra mim. Entrega pra mim de bandeja. Acho que ele ganhou nessa. É, ele ganhou. Tá bom. Tudo bom. E quatro, mó cara, velho. Não, 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 não. Perdi. Papu! O cara botou uma batalha de mil dólares, velho. Papu! Quatro caixasal. Meu Deus, meu coração, velho. Meu coração. Comecei por... Mano, meu coração vai bater mais forte. Caralho, viado. Por que eu entrei nessa batalha? Faca! Boa! Tome! Tô na frente, tô na frente. Não, mano. Olha a faca que ele tirou, velho. Olha a faca que ele tirou, mano. Boa! Boa e feio de quanto custa? Fodeu, velho. O que que eu fiz, mano? Galera, o cara me ripou, mano. O cara me ripou mil dólares. Ah, não? Eu vou ter que fazer um upgrade, maluco? Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara, velho? Se ele fizer uma outra batalha dessa, eu vou ter que entrar. Ó, entrei numa batalha aqui de 30 dólares. Uma caixa só, mano. Vai que não cai uma faca, vai, mano. A casa imóvel. Ah, não, velho. Nossa. Mano, esse cara levou embora tudo que eu peguei e ele não criou outra batalha. E eu fui burro de entrar, mano. Caraca, velho. Toda vez que eu venho aqui no Que Drop, eu lucro pelo menos uns 500 dolinhos. Hoje, eu tô com mil dólares de prejuízo, velho. O que que a gente não faz pelo entretenimento, né, velho? Eu vou fazer o seguinte. Não deveria tá fazendo, mas eu vou fazer. Eu vou abrir uma caixa da Raul. Essa caixa aqui, que foi a caixa que eu acabei de fazer o desafio, né? Tudo é possível, mano. Tudo é possível. E abrindo uma vez essa caixa, pode vir um item que eu recupere todo o prejuízo que eu acabei de ter. Tipo essa Raul, que o cara conseguiu sortear ontem. Bora. Caixinha de 300 dólares, vem coisa boa pra mim. Na moral. Tá boa! Se fosse essa luva... Nossa, velho. Luva de 700 dólares, mano. E eu abri outra. Boa! Quanto que custa essa Laura? 500 dolinhos. Tome! Beleza! 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 Não recuperei o prejuízo, mas pelo menos só com uma faquinha. E ó, o único jeito, mano... Nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso, velho. Eu vou catar essa faca e um monte de item mais barato aqui e vou tentar um upgrade, velho. Será que a gente recupera, velho? Direita ou esquerda? Vai, dane-se. Eu vou deixar na direita. Bora! Putz grila, velho. Putz grila, velho. Zerei, mano. Zerei, mano. Zerei. Eu vou parar. Eu vou parar. Chega. 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 Por hoje já chega. Tome cuidado. Às vezes tem que pensar um pouco pra não fazer cagada. Eu não devia ter entrado naquela batalha. Eu devia simplesmente ter continuado fazendo batalhas mais baratas. É a famosa ganécia, né? Quase que eu recuperei, mano. Se eu pegasse aquela carambite ali, teria sido recuperado parte do prejuízo. Bom, galera. Vocês já sabem, né? Tem o código login na descrição pra você garantir 50 centis de graça no Keydrop. Se você nunca tiver usado, é só colar aqui e clicar em coletar. Você pode adicionar fundos e ganhar bônus. Baseado no valor que você deposita, você ganha moedas de ouro. E aí você pode trocar depois por caixas, né? É só usar o código login aqui também que você ganha 5% de bônus no Keydrop. E eu vou embora triste, né, mano? Eu vou embora triste. O que eu fiz hoje? Só perdi dinheiro.